Hoje eu quero conversar com você sobre como encontrar a paz e a tranquilidade em meio à agitação mental em que vivemos. Nós sabemos que o mundo não para e estamos sempre recebendo um bombardeio de informações, distrações e caos. Isso nos torna reativos. Perdemos a paz e a calma e o resultado é estresse, ansiedade e depressão. Mas como lidar com isso? Como encontrar essa paz mesmo em meio ao caos? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago 5 lições do Budismo para ter paz interior. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A primeira lição é entender que a paz não vem de fora. Ela é interna. Não importa onde você está ou o que você está fazendo. Se você focar no seu mundo interno, você vai achar essa paz. E atenção. Tranquilidade não significa ter uma mente vazia. Você pode ter pensamentos, mas o truque é não reagir a eles. Normalmente nós reagimos porque confundimos os pensamentos com a nossa identidade. Mas você não é seus pensamentos. Aqui entra a segunda lição desse vídeo. Pense nos pensamentos como nuvens e você como o céu. Os pensamentos vêm e vão. Assim como as nuvens. Para encontrar essa paz, existem práticas que podem te ajudar. Uma delas é desacelerar os movimentos do corpo durante o dia. Porque mente e corpo estão conectados. Temos aqui a terceira lição, que é desacelerar o corpo. Geralmente as pessoas que balançam muito o corpo e que gesticulam muito, possuem também pensamentos mais atribulados, pendendo até mesmo para a ansiedade. E pessoas de gestos mais contidos possuem também mentes mais calmas. Ou seja, ao acalmar o seu corpo, fazendo gestos mais suaves, você também acalma sua mente. A quarta lição é fazer a meditação da respiração que Buda ensinou. É simples. Você se concentra na sua inspiração e expiração. Preste atenção na sua respiração. Isso ajuda a condensar a mente e torná-la menos reativa. Aliás, vou te dar uma dica valiosa. Sempre que você estiver se sentindo ansioso ou estressado, lembre-se de respirar de forma calma, lenta e profunda. Inspire profundamente. Segure o ar por alguns segundos. E depois solte bem devagar. Faça isso algumas vezes e você vai perceber que você vai conseguir se acalmar. Use essa técnica sempre que você estiver ansioso ou estressado, pelo motivo que for. Por fim, vamos para a quinta lição, que é aprender a observar seus pensamentos sem julgar. É como se você estivesse observando o trânsito passar. Os carros vêm e vão, mas você apenas observa sem reagir. Assim deve ser com seus pensamentos. Ao ser menos reativo a eles, você encontra sua paz e sua calma. Uma forma de não julgar os pensamentos é observá-los sem se apegar ou tentar controlar esses pensamentos. Faz parte da natureza humana ter uma variedade de pensamentos. Assim como um céu possui sempre uma variedade de nuvens que vêm e vão. Por exemplo, vamos supor que hoje você tenha pensado que você gostaria de poder comer uma barra de meio quilo de chocolate. Em vez de depois você se julgar e se criticar, pensando que você tem cabeça de gente gorda e por isso você nunca vai emagrecer, você pode simplesmente observar o seu pensamento. Nossa, que interessante! Eu pensei que eu poderia comer meio quilo de chocolate. Você olha para o seu próprio pensamento, à distância, como se fosse uma nuvem no céu e que já vai passar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Paz interior significa... E escreva o que paz interior significa para você. O que é paz interior? Escreva! Espero que essas dicas iluminem o seu caminho para uma vida mais tranquila e pacífica. Desejo que hoje você se sinta calmo e em paz. Eu quero também aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Eu me sinto realmente emocionada com o tanto de feedback positivo que tem surgido nos comentários dos vídeos. É inspirador ver como cada um de vocês está aplicando os ensinamentos das aulas em suas vidas e também compartilhando as suas experiências. Vocês são a razão pela qual eu trabalhei tão arduamente para tornar esse curso o melhor possível. Obrigada por embarcarem nessa empolgante aventura de crescimento pessoal junto comigo. O engajamento e o entusiasmo de cada um são um combustível que me mantém motivada a produzir mais conteúdos. Desejo que você continue atraindo coisas maravilhosas na sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista gratuita de vídeos aqui do canal com dicas importantíssimas para você prosseguir a sua jornada de expansão de consciência. Até!